Música Oi gente que linda! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o Misteri Vlog totalmente narrado, né? Assim que eu sei que vocês amam muito. E dessa vez eu não vou aparecer assim meu rosto pra vocês, pra vocês poderem comentar no vídeo. E aí eu comecei a fazer o meu café da manhã, que na verdade é um café batido. Basicamente vai água quente, ó. Eu tava tirando a chaleira e já tava muito quente a água. Também vai água quente, café, açúcar e mistura bastante até ficar bem batidinho. E depois coloca o leite, esquenta no micro-ondas, enfim. Mas essa receita eu ensinei lá no Close Friends, lá do Misteri Vlog. Se você ainda não me segue, vai lá e é arroba 3 esperes. Estamos quase 8k lá, 8 mil. Então eu tô muito ansiosa pra quando a gente chegar. E gente, eu tava fazendo, né? Então, meu café da manhã, meu café batido. E hoje eu tinha acordado... Hoje é hoje mesmo. Eu tô gravando áudio, é o mesmo dia que tava acontecendo isso. Eu acordei mais cedo. Hoje é quarta-feira mesmo, dia que eu vou postar. E eu tô gravando hoje mesmo. Mas eu acordei bem cedo, né? Acordei às 7h30, na verdade, 7h20, 7h20. Pra poder gravar pra vocês os passos tudo certinho. Ainda mais que eu tenho que gravar pro Steady Burn, vídeo de bom dia. Enfim. Gente, acabei tirando o volume do vídeo aí. Mas eu tava falando que já tava ali. Era 7h49, né? Que já tava quase 7h50. E a minha aula só ia começar 8h40. Peguei antes da aula e ia ver algumas atividades de matemática pra fazer. E aí, logo no próximo take, eu mostro pra vocês. Ai, a gatinha acabou aparecendo. Então, aí eu já comecei a fazer as atividades de matemática. E que eu tinha pra fazer. Na verdade, aí era só a correção dos exercícios, pelo que eu me lembre. É. Não foi exercício, não. Era só a correção de exercício que eu tava fazendo. Então, vocês vão me ver nesse take escrevendo bastante. Até vou acelereir bastantinho pra vocês. Porque eu tava mais olhando se eu fiz certo e tal, essas coisas. E, enfim. Porque era um conteúdo de matemática. A professora tava corrigindo. Só que não era online. Era aula gravada, né? E aí, depois, só às 8h40, eu teria aula, né? Eu teria não. Eu tive aula. Mas é isso. Hoje, né, a professora de matemática, além de postar correção de exercício, ela posta sempre conteúdo novo e mais exercício. Então, eu tava copiando o título, que é equações de primeiro grau. Só que, dessa vez, vai ser com frações. Tipo, mais de uma fração. A gente já tinha visto equações de primeiro grau com fração. Mas, tipo, só com uma fração. Daí, é de boas. Só que daí, dessa vez, fez a professora e nos ensinou como fazer com mais de duas frações. E, gente, eu deixei bem... O vídeo bem calminho, essa parte. Pra vocês verem eu fazendo o título, eu acabei escrevendo errado grau. Eu fiquei muito triste, mas tudo bem, né? Eles são normais na nossa vida. E aí, eu utilizei pra escrever equações de primeiro, que eu escrevi azul. Eu tava escrevendo com uma brush pens da CIS, que é a CIS do Altip. E agora, que eu escrevi grau com uma incógnita, eu tô utilizando a Unipin Brushing, que é uma brush pen bem pequenininha. Eu comprei no início do ano e ela, assim, não estragou a ponta. Claro, você tem que cuidar muito bem dela, porque... E eu cuido muito, muito bem. Tem que usar ela com bastante calma pra ela não estragar. E ainda, eu tive que escrever fração, tipo assim, esse título aí ficou gigantesco. E é isso, né? Mas não tem muito o que fazer. Gente, ignorem se vocês estiverem escutando o passarinho, tá bom? Aí, depois eu fiz um degradê. E ainda, eu passei a caneta preta, escrevendo novamente equações de primeiro grau. Pra deixar um charme e tal. E eu quis fazer, dessa vez, bem devagarzinho, essa parte do vídeo. Porque eu acho legal, bem devagarzinho. Porque eu olho o study vlog, né? Narrado e tal. E eu gosto muito disso, quando mostram bem devagarzinho, fazendo o título, né? E aí, assim, foi o resultado do conteúdo novo. E aí, eu copiei. E aí, depois eu fui começar a fazer as atividades sobre esse conteúdo. Tudo aquilo ali que eu tô marcando de verde, são as atividades que eu tinha que fazer. Então, tinha várias, até. Aí, eu venho no caderno, escrevi com uma canetinha de ponta cônica da Faber-Cassel exercícios. E aí, eu fui fazer os exercícios da página 41 de matemática. Pra reforçar o conteúdo também que eu tinha que fazer, né? Gente, a gente tem que fazer os exercícios que as professoras nos passam. Depois, a gente corrige. E se ficar com dúvida, é só perguntar na aula online da professora. Porque tem uma vez por semana aula online de cada matéria. E uma vez por semana aula gravada. E ainda exercícios e tal, né? Aí, eu tava fazendo os exercícios e eu sei que, tipo assim, é meio chatinho de assistir, assim, fazendo exercício. Então, eu coloquei os exercícios meio no modo rápido, assim. Bem no modo rápido. Pra vocês, enfim, não pularem o vídeo. Espero que vocês gostem bastante. E eu tô me dedicando muito aqui no canal. Muito mesmo. Ainda tô fazendo os exercícios de matemática, ó. E agora, eu vou ter aula de Geografia e História online. Então, a professora vai passar o link. Eu vou entrar na aula e vou aí assistir. Eu só não posso gravar a aula porque, enfim, não pode, né? E aí, eu tô... Não consegui fazer essa questão. Depois, eu vou pedir ajuda pro meu pai que ele tá voltando lá da outra cidade. Porque é outra loja que ele tem em outra cidade. Mas é isso. Então, eu tô fazendo aqui. E é isso. E a professora, na aula que vai ter agora, ela vai corrigir umas atividades, umas folhinhas que eu fiz. E que todo mundo deve ter feito. Mas é isso, gente. Só pra avisar pra vocês. E agora são 9h11 e a aula começa 9h20, ok? Agora que acabou a aula. Olha o solzão que tá. Meu Deus, nem dá pra... Ai, gente, tá um solzão. Sério, pegando em mim, daí eu fechei a janela. Tá, agora são 10h44. E eu já tive as três aulas, ó. 10h44. 10h40, na verdade, acaba a aula. Quatro minutinhos, acabou que a gente se atrasou. A gente foi muito, muito produtivo na aula. Mas, enfim, aqui tá tudo bagunçado. Porque aqui eu tava estudando matemática, daí eu comecei a aula de geografia e história. Primeiro teve a de arte. Daí a segunda e a terceira. Foi com a mesma professora, que era geografia e história. História, a gente corrigiu essa folhinha aqui. Que eu pintei toda de azul. E essa daqui, depois a gente fez... Corrigiu duas atividades no livro de geografia. A gente corrigiu muita, muita coisa. Duas atividades, tipo, várias páginas. Eu acho que foi umas seis páginas de atividade de geografia. E mais essa folhinha aqui. Então, tipo, deu muito. E aí a gente acabou agora. E aí, agora eu vou continuar fazendo esses exercícios pra fazer, né? Enfim, de matemática que eu tenho que fazer. E é isso. Vou, então, continuar fazendo os exercícios de matemática. Porque a gente tem que se esforçar ainda mais nesse momento, né, gente? De quarentena. E que os professores passam a matéria. E a gente tem que saber. Porque depois, quando a gente voltar pra escola. Os professores cobrarem os conteúdos. E a gente não saber o que vai acontecer. A gente vai ir mal. Pode rodar de ano. Então, a gente tem que se esforçar muito mais do que antes. Da quarentena. Então, a gente tem que se esforçar bastante agora, nesse momento. Nos estudos. Pelo que vocês viram, já finalizei aqui até 18. Já fiz as atividades. Só que eu só não consigo entender muito bem essa daqui. Que quando tem a cabecinha é de lógica. E, tipo, todas são, né? Mas essa daqui é bem mais de lógica. Então, que é essa daqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Mas aí eu vou pedir a ajuda do meu pai. Ou amanhã pra professora e não tira dúvidas. Que amanhã tem aula online com ela. Daí eu pergunto pra ela. Daí eu fiz aqui tudo de matemática. Se vocês veem a mão do lado de trás. Mas, gente. É um desperdício? É. Mas eu não consigo enxergar daí o que tá escrito. Às vezes eu consigo usar. Mas, às vezes, olha isso. Eu não consigo. Se eu usar aqui, ó. Aqui por cima. Eu não consigo enxergar o que eu escrevi. Ainda mais a lápis. Porque esse lápis é fraquinho até. Tá. Mas tudo bem. Fiz aqui todos os exercícios. Agora, eu vou tentar fazer umas atividades no computador. Eu tava aqui fazendo. Lá no computador. Eu vou fazer. Ignorem a bagunça. Mas daí eu vou fazer aqui agora. Eu acho. Umas atividades no computador. Então, eu acho que eu não vou gravar pra vocês. Mas depois que eu finalizar as atividades, eu mostro pra vocês. Tá bom? Já comecei, né? Já tô quase finalizando a atividade de história. Da trabalho avaliativo. Eu só não vou mostrar as minhas respostas. Estão aqui, ó. Porque se eu mostrar, gente... Sei lá. Meus colegas podem ver e tal. Então, tipo... Já que eu vou postar quarta, né? Esse vídeo. Então, é até segunda pra entregar esse trabalho. E alguém... Meus colegas podem ver. Podem copiar as respostas e tal. Então, eu acho melhor não mostrar pra vocês as respostas. Ok? Mas, ó. Posso mostrar isso aqui, ó. Pra vocês. Que eu coloquei assim, ó. Tá vendo? Um número. E aí, depois eu coloquei a resposta. Eu só não consegui fazer ainda a 4, a 6 e a 7. Então, elas estão em branco. Mas aí, eu ainda tenho que fazer a 4, 6 e 7. Como eu falei que eu não consegui. E mais um trabalho igualzinho a esse. Só que de geografia. E agora, eu acho que eu vou ler, tá bom? Pra dar uma dispersada. E não ficar só no estudo, tá bom? Então, vamos lá estudar. E é isso. Estudar não. Ler livro. Então, vamos ler, né? Gente, leiam. Porque isso ajuda muito na mentalidade. Ajuda muito pra raciocínios. Enfim. Só pra avisar pra vocês que esses vai ser os últimos takes do vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.